A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Manda o fogo notar Manda a chuva aqui Manda o fogo notar Manda o fogo notar Manda o fogo notar Manda o fogo notar Manda a chuva aqui Manda o fogo notar Manda a chuva aqui Manda o fogo notar 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 Amém. 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 Amém.